Gente, vamos parar com essa tricotagem aqui, que tá demais? Cadê a minha pergunta? O negócio é o seguinte, quem estará ao lado da Leca no Paredão de terça-feira será o Kleber, que levou três votos. Kleber, é a terceira vez que você vai pro Paredão. Será que o pessoal aí da casa tem alguma coisa contra você? Não, não. Entre eles estão se identificando mais, pode ser isso, ou coisa de detalhe, não sei. São quatro votos, você levou três. Faz parte, né? Você acha que você pisou na bola em algum momento essa semana pra levar essa unanimidade toda? Não, acho que não. O público que tá vendo tudo, eles decidem. Eles veem tudo, eu não tenho mais o que falar aqui, não. Como você disse ontem, você continua confiante de que pode ir ao Paredão? Com certeza, com certeza. Leca, você é a segunda vez, né? Tanta confiança quanto o Bambam, como é que você tá? Não, não tenho confiança assim, Bial, tenho confiança mais ou menos. Não dá pra saber porque a gente tá aqui sem saber de nada de fora. Mas acho que tudo que eu fiz aqui foi bem escancarado, entendeu? Acho que eu fui bem honesta em tudo, então não é questão de confiança, eu tô sossegada. Tô tranquila com a minha consciência, mas confiança e já não sei. Ir com o Bambam no Paredão não é fácil, viu, Bial? Vou te falar. Vocês vão de mãos dadas? Pode ser. De preferência. Vou confeitando o bolo. Confeitando o bolo, se fosse confeitando o bolo, não seria de mão dada. Não, então me conta essa história, você confeitou o bolo também, Bambam? Ah, eu ajudei um pouquinho lá, ela pegava o dedo e colocava lá, eu falei, vai com o garfo. Como é que é esse negócio, você pegava o dedo e colocava? Imagina, vai esse negócio. Eu tava perguntando do bolo. Peraí, é porque o dedo, no creme ali do bolo ali, você colocava o dedo e enroscava o creme. Entendeu? E aí, eu vou te falar, eu vou te colocar. Pera que eu vou te contar o truque. Eu não quero mais comer esse bolo. Porque aqui não tem como decorar, né, o bolo. Então a gente fez o furinho no saco, aquela gambiarrazinha e tal. Aí a gente tava lá fazendo e Bambam descobriu a técnica do doce, não colar. Ou seja, babar no garfo. Ele babou no garfo, mas deve ser. Não, não babava, não. Colocava na boca, vocês davam salivadinha. Babou no garfo, não é. Eca! Eu comi esse bolo, hein? O Brasil tá vendo isso. Eca, não, não. Não. Se eles tão vendo tudo, sabe que é no bambino. Uma salivinha básica. Não, não. Eca, essa foi demais. Já tá bom pra mim. Tô muito pesado. Faz furinho no saco, bota o dedo ali, depois ainda dá baba. Realmente, francamente. Coisa de babamba, mamãe. Só dá uma salivadinha assim, coitava. Não cheguei a babada. Gente, força aí pra vocês todos, a gente se fala depois. Tem um pedacinho de bolo pra você no confessionário. Ah, guarda lá, tá bom. Eu vou lá. Eu levo pra alguém, assim. Um beijo, tchau, tchau, tchau.